Olha só essa criatura estranha que tem assustado cada vez mais a nós cientistas aí, os pirossomas. Esse bichão muito complexo aí, que aparentemente é um treco gigantesco, na verdade é uma forma colonial. Aqui existem centenas de milhares de organismos que juntos podem chegar a cerca de 18 metros de comprimento e quase 2 metros aí de diâmetro. São animais filtradores e um dos motivos de gerar uma grande preocupação é porque ele vai fazer o transporte vertical no mar de carbono. Ou seja, ele sai lá das profundezas até as superfícies, se alimenta e volta até as profundezas, inclusive eliminando suas fezes aí no ambiente. E é isso, eles acabam competindo com espécies que também vão se alimentar do plâncton, do zooplâncton. Só que o seu maior aparecimento aí é o grande motivo do problema. Que tem sido cada vez mais frequente com o aquecimento global. E olha uma característica que ele tem, toda vez que toca ele produz essa cor muito legal. Por isso que o seu nome, pirossoma, tem a ver de animal que queima. Só que ele não queima, ele só emite essa luz que tem o nome, que se eu falar aqui, bloqueia o vídeo. E aí esses animais aparecendo com mais frequência, principalmente lá nos Estados Unidos, tem mostrado aí uma grande preocupação por conta do aquecimento das águas, que tem gerando grande interferência.